O que é isso? 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 A gente vai precisar abrir isso aqui... Ó, só que vai ter zumbi, mano Ih, caramba Eu nem toquei no alarme Deixa eu colocar uma arma aqui Nossa, essa arma aqui é só Eu nem toquei no No carro, cara Pronto Mano, nem é pra eu ficar gastando essas armas aqui Deixa eu trocar pra essa Essa daqui, o arquinho e flecha Que ele já dá conta, né? Eu acho que eu encostei ali muito no carro e fez o barulho Depois eu abro ele De qualquer forma eu vou ter que abrir Não era bem esse aqui que eu queria utilizar, né? Mas tudo bem, vamos lá Caramba, eu tomei um susto Toda vez eu tomo um susto com esse carinha, cara Ah, vai você Recebo que é seu Toma Esse arco e flecha aqui É essa besta, balestra, né? É muito boa Eu gosto dela Nossa, o cara acerta ainda Beleza Agora tem aquele outro ali Ih, malucão Como é que tu tá? Como é que tava tu? Ih, mano, vamos com esse aqui mesmo então Ah, tem instante de revistas Vamos pegar Cara, uma coisa que eu nunca tentei Eu não vou tentar Se a gente se jogar ali a gente morre, cara Não vou me jogar não Mas Mas Eu fiquei com essa dúvida aí, hein? Beleza Não viu a gente Abaixa Pronto É só você aqui Vamos trocar ideia no pessoal Já era Opa Me viu ainda Que mentira, cara Cadê? Deixa eu Não, no soco também não, né, mano? Aqui o cutela Pronto Já se foi Abaixa Eu só tô com a sopinha fraca aqui também Tá de boa Caramba, ele vai correr também Corminha fraca, viu? Beleza A gente vai precisar da chave, né? Ih, rapaz Eu preciso de um machado, cara Eu sabia que eu ia precisar de alguma coisa aqui Não trouxe Deixa eu buscar Deixa eu fazer um machado aqui Fechou Agora vamos quebrar aqui Eita Eu sempre esqueci Esqueci de me abaixar, pô Caramba E a Elvis Ó, então o negócio é o seguinte O Vigia dos Mortos É aquele que tá lá embaixo Certo? Vou ter que procurar a chave aqui Pra gente poder tá Tá indo até ele A chave ela vai tá ali fora Tá, ó Essa chave aqui Chave do quintal Chave do quintal Tchau 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 Certo, agora já abri. Vou entregar aqui o botijão pra ele, pra ele me entregar a chave, tá? O botijãozinho tava ali embaixo, né? Eu mostrei pra vocês. Agora vamos abrir aqui. Só que é o seguinte, eu vou aproveitar aqui. Deixa eu comer algumas coisas. Eu vou usar a caça sangrenta, cara. Vamos ver se ela é boa contra esse zumbi aqui. Vamos usar essa arma aqui. Olha, ele já viu a gente. Rapaz, ele é bem forte, hein? A caça sangrenta, gostei dela, mano. Vamos ver se ela tira 35. É, ele é bem fraquinho o zumbi, mano. Nem compensa tá gastando essa... Ó, dois vezes aumenta o sangramento, mano. Conforme a gente vai atirando. Mano, muito boa essa arma, tá? Eu não vou gastar ela aqui, não. Deixa eu colocar outra. Era só pra testar mesmo. Deixa eu colocar esse aqui. Ele tem dois sangue, né? Vamos fazer já a eliminação de um deles. Vigia dos mortos. Pronto. Uma barrinha já se foi. Vem cá, mano. Vamos tirar uma pose. Vamos tirar, ó. Uma capa aqui, ó. Tipo, né? Eita. É, pra eu colocar na capa do vídeo, cara. Certo? Não me bate, não. Já era. Acho que ele vai morrer. Toma. Pronto. Eita. Agora estão na minha mercê. É isso aí. Concluímos aí. Encontro, artefato de atração e repulsão para o pistoleiro. Ah, não. Aqui é... É outra missão. Vamos ver aqui se concluiu. Ah, gente. Tem que ir lá em cima, né? O meu inventário aqui tá cheio. Vamos lá pra cima pra gente falar com ele. Ah, opa. Pulei. Entrei. Tá ouvindo. Rádio Maldito. Ingrid vai te dar uma lição. Olha, mano. Que legal. Você ouve murros e palavrões em uma língua que não consegue reconhecer. Melhor assim e fica no chão. Melhor assim e fica no chão. Engenhoca estúpida. A todo mundo que está por aí. Socorro. SOS. Foi atacada pelos filhos da floresta. Os primeiros agressores já eram. Rá. Mas os monstros carnudos destruíram a ponte. Então estão patrulhando a área. Não consigo atravessar. Por favor, enviem ajuda. Eles não vão parar aqui. A sessão termina, mas seu PDA ganha vida. Olha que legal. Ó, Bita. Beleza? Legal. A partida aqui é com você. A Ingrid é uma ferreira habilidosa e exímia lutadora. Faça amizade com ela, câmbio e desligo. Preciso ir à ponte destruída. Mas será que eu benedito... Ah, não consegui ler. Então é isso, galera. Pra gente poder... Eu vou recolher os itens que tem aqui. Vou levar algumas coisas lá pra minha base. Certo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo cheio. É. Vou recolher algumas coisas aqui no posto. E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer a continuação lá agora liberando a ponte. Vou trazer montando a bicicleta, né? Porque a gente vai precisar da bicicleta pra ir pra lá. Acredito eu, né? Vou montar a bicicleta. Deixa eu sair aqui do mapa. Ó, apareceu os filhos da floresta... Ó, apareceu os filhos da floresta atacaram o Ingrid. A ferreira, perto da ponte, sobre o rio. Agora a ponte está destruída. Vai imediatamente para lá pra ajudar a Ingrid e se preparar pra uma batalha sangrenta. Ó, então a gente consegue aqui, só que somente indo com a bicicleta, tá? Pra gente poder tá fazendo esse procedimento aqui. Muito legal. Então eu vou trazer aí pra vocês no próximo vídeo montando a bicicleta e indo na ponte. Certo? Se você gostou da gameplay, se inscreva no canal. Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Vou colocar aqui o personagem pra caminhar e... É... Finalmente encher minha energia ali pra eu poder recolher o sextante dos itens que ficaram. Beleza? Se gostou, se inscreva. Um grande abraço e... Fui! Tchau!